Coração pela verdade e contra a mentira. Graça e paz, eu sou o Pastor Beto e quero orar com você nesse momento. Olá minha irmã, olá meu irmão, que alegria me reunir aqui contigo novamente para podermos buscar ao nosso Deus juntos em oração. Muitos irmãos têm se juntado a nós de várias partes do Brasil, do mundo e temos caminhado aqui em oração, crescido em fé, movido no sobrenatural visto os céus se abrirem, temos orado também pelas nossas falhas, pelas nossas faltas temos intercedido por muitas causas, temos adorado, clamado e certamente eu e você, assim como muitos irmãos e irmãs temos colecionado testemunhos daquilo que Deus tem feito. tem sido uma jornada incrível e eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Quero te encorajar a diariamente acessar os nossos vídeos, manhã e noite e multiplicá-los, compartilhar com o máximo de pessoas que você puder para que mais vidas sejam abençoadas, impactadas pelas nossas orações que fazemos aqui juntos. Eu quero orar contigo agora pela verdade e contra a mentira. Uma das marcas do novo nascimento é a mudança de caráter, de hábito, de atitude. Quando Jesus entra na nossa vida, ele transforma a nossa mente, os nossos valores, pensamentos, a nossa natureza e tudo se faz novo. Ele muda o nosso coração, ele nos faz deixar o velho homem que se corrompe por concupiscências do engano e nos renova no espírito da nossa mente. Ele nos reveste da nova natureza, do novo homem que é criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. E os resultados dessa mudança, entre outras coisas, é que deixamos a mentira e passamos a falar a verdade, cada um com o seu próximo. Porque nós somos membros uns dos outros. E essa mudança de hábito, de prática, de falar a mentira e passar a falar a verdade é alguma coisa que não envolve apenas a comunicação verbal, mas o trato, a aparência, os negócios, os contratos, aquilo que é fato e o que é fake, aquilo que é verdade contra aquilo que é a aparência. Ou seja, nós passamos a estabelecer a verdade como um padrão na nossa vida e deixamos a mentira em todas as áreas da nossa existência. Essa deveria ser, essa precisa ser a postura daquele que se encontra com Deus e tem um novo nascimento. Entre outras áreas de transformação, esse encontro proporciona também o deixar, a libertação de velhos hábitos, como Paulo fala, aquele que furtava não furte mais. Ele fala das palavras torpes que devem parar de sair da nossa boca para darem lugar àquelas que vão promover a edificação. Fala de não entristecermos o Espírito Santo de Deus que nos selou para o dia da redenção e deixar também toda amargura, ira, cólera e ao contrário disso sermos benignos, misericordiosos e perdoando-nos uns aos outros. Veja que é uma mudança de valores, de mentalidade, de cultura, de visão, de hábitos, de práticas e a principal delas é deixar a mentira e falar a verdade. Esse é um grande motivo de oração, esse é uma grande dificuldade para a vida de muitas pessoas. Em muitas ocasiões a gente ainda percebe irmãos que tropeçam nessa questão da mentira, alguns até acreditam falsa e equivocadamente que uma mentirinha não tem problema, mas mentira é mentira. E Jesus disse que quando nós mentíssemos nos tornaremos filhos do diabo porque o diabo é pai da mentira. E Jesus Cristo é o caminho à verdade e à vida, nele não há mentira. Portanto, assim como num quarto escuro, quando eu acendo a luz, as trevas, a escuridão vão embora, assim também numa vida em que há mentira. Quando chega a verdade, a mentira vai embora, porque a verdade põe luz e a mentira traz as trevas. Certamente você que ora comigo tem uma experiência nesse sentido e só você pode avaliar, sem um julgamento meu, sem eu colocar peso sobre você, qual nível de mentira ainda existe na sua vida. Talvez você seja alguém totalmente, 100% comprometido com a verdade. Talvez você seja alguém que minta compulsivamente, sem nem perceber que está mentindo. E o problema de quem mente é que ele tem que contar cada vez uma nova mentira para justificar a mentira anterior. Se você precisa urgentemente estabelecer na sua vida uma mudança de hábito e passar a falar a verdade, para estabelecer um novo círculo virtuoso na tua vida e agradar o seu Deus e não dar lugar mais ao diabo. Esse é um grande desafio para muitos. Eu não sei em que nível da tua caminhada você está, ou pessoas que você conhece que tropeçam nesse fundamento. E essa é uma grande razão, então, para que nós possamos orar por isso agora, pela verdade e contra a mentira. Vamos lá? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. reflita também na passagem bíblica do livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 17 ao 32, na voz do pastor Cornélio Augusto. E digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente, Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Senhor Jesus, trazemos diante de Ti nossas mentes, nossos corações, nosso espírito, nosso entendimento. Trazemos diante de Ti, Senhor, nossa vida, nossa caminhada, nossa jornada, para o Senhor sondar o nosso coração, o nosso hábito, o nosso caráter, a nossa caminhada, as nossas ações e atitudes. O Senhor que tudo sonda, tudo vê, tudo sabe, para que o Senhor levante, mostre, aponte, diagnostique, Senhor, tudo que são áreas em que a mentira ainda habita dentro de nós. Nós te pedimos perdão pelo pecado da mentira, Senhor. Nós confessamos, nós nos arrependemos e ficamos tristes, Senhor, por ainda sermos presos em alguma área ligada à mentira. Clamamos, ó Deus, que o Senhor nos purifique com o Teu sangue, perdoe os nossos pecados, desfaz, ó Deus, toda a base segura que o inimigo tem conseguido em nossas vidas através das mentiras que praticamos ou que mencionamos, ou que falamos, ou que pensamos. Deus, todo tipo de mentira, a mentira da aparência, a mentira da vaidade, a mentira da falsa doutrina, a mentira, Senhor, de querer ostentar uma condição que não se tem, a mentira, Senhor, de aparentear algo que não se é, a mentira travestida de verdade, a mentira, Senhor, para se safar, a mentira para induzir ao erro, para convencer, a mentira na forma de um exagero, a mentira, Senhor, que às vezes classificamos como mentirinha, a mentira, Senhor, na postura, na resistência, a mentira, Senhor, para se gabar, para se locupletar, para ter elogio, reconhecimento, para querer suportar uma coisa que você não é. Toda forma de mentira, Senhor, possível, imaginável, existente, que possa haver em nossas vidas, nós oramos contra ela agora, repreendemos, não concordamos, renunciamos, rejeitamos, dizemos, ó Deus, que nós não queremos isso, queremos a transformação que vem do Senhor, a mudança de mente, a transformação dos nossos entendimentos, Senhor, nós não queremos mais andar como os homens do mundo, que tem os seus entendimentos entenebrecidos, como diz a Tua Palavra, que andam na vaidade da sua mente, separados da vida, da vida que o Senhor tem para eles, ó Deus, pela ignorância e pela dureza dos seus corações, meu Deus, nós não queremos isso mais, nós não somos mais essas pessoas, nós não aprendemos assim do Senhor, pelo contrário, então, Senhor, nós queremos que o Senhor nos ajude a nos despojarmos do velho homem, da velha natureza, que é corrompida, que é enganosa, e queremos, ó Deus, pedir a renovação no espírito da nossa mente, e um revestimento, Senhor, da nova natureza, que é segundo o Senhor, e que é criado para a verdadeira justiça e santidade, nós rejeitamos a mentira, nós nos arrependemos de toda mentira, nós confessamos toda mentira, nós pedimos perdão por toda mentira, e clamamos, Senhor, que o Senhor nos ajude a deixar toda mentira, e instrua-nos, e incapacita-nos, e ajuda-nos a falar a verdade, em todas as situações, ainda que com dano próprio, ainda que com prejuízo próprio, ainda, Senhor Jesus, que sofremos alguma represália, represália, em todas as circunstâncias, áreas da nossa vida, que haja verdade, que assumamos, que confessemos, que soframos os prejuízos, que sejamos, ó Deus amado, perseguidos, que venha, Senhor, os embates, Senhor, que sejamos tidos por antipáticos, que o mundo não se agrade de nós, mas que só haja verdade em nossos lábios, verdades ditas com graça, que não firam, que tragam bênção, transformação, verdades que não sirvam para machucar, para pôr peso, para acusar, para condenar, mas verdades, ó Deus, que sirvam, que sejam ditas no seu tempo, cheias de graça, Pai, como diz a tua palavra, que é como uma maçã de ouro, servida numa salva de prata, assim é a palavra boa dita ao seu tempo, então que as nossas palavras verdadeiras, Senhor, sejam dessa maneira, sejam como um bálsamo porque está cansado, um refrigério, seja uma correção em amor, que cobre, que dá chance, que dá oportunidade, e não seja uma verdade que condena, que massacra, que traz um peso, Senhor, clamamos que a tua verdade também seja viva no nosso testemunho, no nosso caráter, nas nossas atitudes, e tudo aquilo que é mentira, tudo aquilo, Senhor Jesus, que é vaidade, que é aparência, tudo aquilo, Senhor, que não pode, não tem que ficar de pé, porque é mentira, porque não corresponde à realidade, e portanto é mentira, Senhor, seja desfeito, e o Senhor mude a nossa mentalidade, muda, transforma o espírito da nossa mente, Senhor, para que a gente consiga, Deus, viver a verdade, andar na verdade, expressar a verdade, que a nossa vida, o nosso testemunho, Senhor, só fale verdade, e um concorde, um confirme, um corrobore o outro, a vida e as palavras, Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude, nos perdoe, nos limpe, não queremos entristecer o teu Espírito Santo, no qual estamos selados para o dia da redenção, mas queremos ser pessoas, oh Deus, com uma boca santa, com uma língua erudita, que diz ao seu tempo, uma palavra ao que está cansado, com um testemunho, Senhor, celestial, que dê graça aos que ouvem, que promova a boa edificação, que acolha, que ajunte, que pacifique, Senhor, nós renunciamos à mentira, e clamamos o revestimento, o batismo da verdade, o Senhor é a verdade, a tua palavra é a verdade, Senhor, no Senhor não há mentira, a mentira é do diabo, quem mente é filho do diabo, então, Senhor, que os nossos olhos sejam verdadeiros, nossas emoções, nossas reações, aquilo que dizemos, Senhor, aquilo que pensamos seja verdadeiro, que não haja engano, manipulação, que não haja, Senhor, meias verdades, que não haja, Senhor, mentirinhas, que não haja forma de enganar, de corromper, de induzir ao erro, de disfarçar, de não ser transparente, de não ser honesto, isso não convém, isso não vem de Ti, então, nós clamamos, Deus, que o Senhor transforme a nossa mente, transforme o nosso coração, transforme o nosso olhar, nosso pensamento, nossos ouvidos, nossas reações, nosso coração, nossas emoções, nossa alma, para que possamos falar sempre, em todo o tempo, Senhor, a verdade uns para com os outros, nós clamamos, ó Deus, por restauração da verdade, em tempos de tanta mentira, tanta indução ao erro, em tempos de tanta malandragem, de tanta, tanto engano, tanta corrupção, em tempos tão sombrios, tão hostis, tão difíceis, Senhor, em tempos, ó Deus, de tanta manipulação dos fatos, em tempos em que cada um diz ter a sua verdade, em tempos de relativismo total, na chamada era pós-moderna, Senhor, onde os valores estão removidos, os fundamentos estão abalados, Pai, nós pedimos que sejamos um remanescente, uma geração de pessoas que falam a verdade, que não temem a represália por se posicionarem assim, tenham sabedoria ao abrir da boca, que deem testemunho, Senhor, da verdade, não o contrário disso, Senhor, que tudo aquilo que é farsa, é mentiroso, não fique de pé, Senhor, seja denunciado, seja gritado pelos telhados, como diz a tua palavra, tudo aquilo que é tramado, feito em oculto, tudo aquilo que internamente é uma coisa, externamente é outra, seja desmascarado, queremos o ambiente da verdade, nas nossas casas, na nossa prestação de contas, na nossa gestão, na nossa agenda, nos reportes, nos relatórios que fazemos aos nossos gestores, para com os nossos patrões, as nossas empresas, aqueles a quem prestamos contas, para com os nossos líderes, na tarefa do nosso ministério, Senhor, naquilo que concordamos ou não, que em tudo, Senhor, com equilíbrio, com ódio, com decência, haja verdade, Senhor, sempre contra toda mentira, Senhor, verdade nos fatos, nos tratos, verdade, Senhor, nos números, verdade, verdade, Senhor, Jesus amado, naquilo que compramos, doamos, damos, recebemos, contabilizamos, verdade, Senhor, na forma como negociamos, como tratamos, ó Deus, a mordomia fiel, daquilo que o Senhor tem concedido a nós, confiado a nós, queremos a verdade do Senhor, sobre todas as coisas, e contra toda mentira do inferno, nós não aceitamos a mentira, nós não queremos, Senhor, a mentirinha, não queremos, Senhor, a meia verdade, nós não queremos, Senhor Jesus, as omissões, nós queremos, ó Deus, a transparência que é no Senhor, nós que estamos na luz, queremos andar na luz, então, nos transforma, Senhor, transforma a nossa mente, assim devem agir os crentes, diz a Tua palavra, transforma, Senhor, nosso pensamento, tira toda a dureza do nosso coração, muda, Senhor Jesus, toda a treva em luz, tira, Senhor Jesus, tudo que é impureza, de solução, sentimento mal, Senhor, não foi assim que nós aprendemos do Senhor, mas queremos caminhar nos Teus ensinamentos, queremos, ó Deus, nos despojar, verdadeiramente, de tudo que ainda há do velho homem em nós, que é corrompido por concupiscências do engano, e renovar, Senhor, o espírito do nosso entendimento, Senhor, e nos revestir do novo homem, Senhor, que é segundo o Senhor, nosso Deus, criado em verdadeira justiça e santidade, então, Senhor, sabemos que o fruto disso, vai ser que deixemos toda a mentira, Senhor, e nos revistamos de toda a verdade, oramos, Senhor, por aqueles que não conseguem mais se controlar, por aqueles que mentem compulsivamente, por aqueles que têm que contar uma mentira, para poder justificar a outra, por aqueles, ó Deus, que enganam, que passam para trás, que corrompem, por aqueles, ó Deus, que traem, por aqueles, Senhor Jesus, que não expressam com verdade os seus sentimentos, por aqueles que falam uma coisa e agem de forma diferente, por aqueles que escondem, por aqueles que mentem, Senhor, para se exibir, para se convencer, para se tornar o seu discurso mais apropriado, convincente, seja na venda, seja numa pregação, seja numa reunião, por aqueles que mentem para se esquivar da responsabilidade, Senhor, oramos para que essas pessoas sejam transformadas, alcançadas pelo teu amor, sejam regeneradas nessa área, sejam libertas, curadas, perdoadas pelo Senhor, oramos, ó Deus, pelas casas que estão sendo corrompidas pela mentira, oramos, ó Deus, contra toda a mentira do inimigo que tem sido despejada em muitos lares, oramos, ó Deus, por todo aquele que não consegue viver sem mentir, sem passar os outros para trás, que tem essa falha profunda no caráter, oramos, ó Deus, por homens, mulheres, crianças, adolescentes, adultos, casais, que as verdades, ó Deus, venham à tona, que haja, Senhor, luz, que tudo aquilo que é a treva da mentira, seja extirpado, para que só venha, Senhor, a luz da tua verdade, Deus, nós te buscamos nesse momento, clamando por milhares de pessoas, que lutam, Senhor, com o vício da mentira, com esse mau hábito, com a constância, Senhor, em justificar, para não sofrerem prejuízos, que não assumem os seus erros, seus atrasos, suas faltas, suas falhas, aquilo que deveriam entregar e não entregaram, Senhor, tem misericórdia do teu povo, porque as mentiras, quando são descobertas, elas causam frustração, decepção, promovem mau testemunho, tropeço, gera, Senhor, escárnio, zombaria, e descrédito no teu nome, então, Senhor, que como embaixadores teus, filhos teus, possamos te honrar, com toda a verdade, o tempo todo, sempre, no meio de uma geração má e perversa, que tem por hábito, Pai, por prazer, falar mentira, nós queremos ser, guardiões da verdade, queremos que a tua verdade, habite em nós, queremos ser pessoas, que só tratam com a verdade, não haja dúvida, Senhor, não haja espaço, pra nada que seja diferente disso, porque tudo disso, Senhor, que passa da verdade, é maligno, nós clamamos a tua misericórdia, o teu socorro, o teu suporte, a tua mudança, a tua transformação, nessa área tão importante da nossa vida, do nosso caráter, do nosso cristianismo, da nossa conduta perante o Senhor, Deus diante de ti, não tem como mentirmos, o Senhor olha o nosso interior, o Senhor vê o que há lá dentro, então Senhor, muda tudo aquilo, pra que quando o Senhor olhar pra nós, o Senhor só veja a verdade, luz, coisas que te agradam, nós abençoamos o teu povo, Senhor, nessa batalha, nessa luta, que não é fácil, pra muitos, ó Deus, que nunca foram confrontados, nesse fundamento, nessa área, pra muitos, ó Deus, que buscam, Senhor, libertação e cura, com relação a mentira, há muito tempo, fortalece esse irmão, essa irmã, sara os seus lábios, queima com uma tenaz de fogo do teu altar, esses lábios, pra que eles sejam purificados, transformados, muda esse entendimento, traz comunhão com a tua palavra, enche da verdade da tua palavra, pra que vaze tudo aquilo que é mentira, que é treva, limpa a mentira que há dentro de cada irmão, e cada irmã minha, muda o hábito, muda a conduta, Senhor, que a boca dessa pessoa, que ora aqui comigo, seja pra tua glória, e não pra edificação do reino das trevas, não pra agradar o nosso inimigo, Satanás, que é mentiroso, Senhor, que é rebelde, e que é pai da mentira, Jesus, nós não temos nada com o diabo, nós andamos com o Senhor, e o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, nós andamos na verdade, e queremos viver com a verdade, o tempo todo, em todas as áreas da nossa vida, oramos, Senhor, por essa razão, clamando a tua misericórdia, pela verdade, contra toda a mentira, oramos assim, em teu nome, Jesus, amém, 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 e ainda uma vez mais, pai, trazemos diante de ti, Jesus, aqueles que sofrem, que estão tendo perdas, lutas, que são perseguidos, que estão em trevas, que estão no abismo, que estão em escravidão, que estão com seus casamentos arruinados, desempregados, enfermos, doentes, que estão em grande desespero, com causas nas justiças, motivos que são deixados diariamente, Senhor, nos nossos motivos de oração, nos canais das nossas transmissões, nos comentários, pessoas que foram abusadas, sofreram grandes violências, acidentes, tragédias, catástrofes, clamamos, meu Senhor, que venham soluções do alto, livramentos, grandes escapes, Senhor, e o teu nome seja glorificado, na vida de todo mundo, Senhor, de todos esses que registraram, esses pedidos de oração, Deus, nós te agradecemos, por esse momento, na tua presença, em nome de Jesus, Amém. Aleluia. E eu quero te convidar a refletir um pouco mais, sobre o quanto há de mentira, e o quanto há de verdade na sua vida, em tudo que você faz, é, aparenta, em tudo que você se posiciona, em tudo aquilo que você tem por hábito, quero te encorajar a refletir nesse assunto, quero te encorajar a mudar os seus hábitos, quero te encorajar a orar para que Deus transforme a sua mente, para que você possa dar um bom testemunho de Cristo, e nunca ser pego na mentira, mas andar em cima da verdade. Sugerimos mais passagens bíblicas sobre esse tema, para você, à luz das Sagradas Escrituras, crescer, ser liberto, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e então assim, dessa maneira, você passar a ser alguém que vive a verdade, fala a verdade, externa a verdade, transparece a verdade, tem as marcas da verdade, o testemunho dos de fora da verdade, e glorifica o teu Deus com a verdade. Siga agora, com mais textos, sobre o nosso tema. Tito, capítulo 2 Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos, que sejam sóbrios, graves, prudentes, são-os na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Exortem os servos a que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam o ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Ninguém te despreze. Ninguém te despreze. Obrigado.